Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Albameyang faz 2, Barça goleia o Valencia e sobe para o quarto lugar do Espanhol. Com dois gols de Albameyang, o Barcelona derrotou o Valencia por 4 a 1 na tarde deste domingo, no estádio de Mestala, pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol. O resultado foi essencial para o time voltar à zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. O Barcelona chegou aos 42 pontos, na quarta colocação, empurrando o Atlético de Madrid para quinto, com os mesmos 42. O time catalão continua atrás de Real Madrid, 57, Sevilla, 50, e Betis, 43. O Valencia, por sua vez, viu a sequência negativa aumentar. Já são sete jogos sem uma vitória sequer. O momento ruim o deixa sem qualquer ambição na luta por vagas europeias. Hoje, é apenas o 12º colocado com 30 pontos. Em sua apresentação como técnico do Barcelona, Xavi afirmou que colocaria os meias mais perto da área, e a mudança de postura ficou evidente na vitória deste domingo. O time catalão povoou a área adversária e saiu de campo com uma goleada. O Barcelona definiu a fatura logo no primeiro tempo. Aos 22 minutos, Albameyang recebeu cruzamento espetacular de Jordi Alba, ajeitou, e mandou no ângulo para abrir o marcador. O Valencia até respondeu, mas o gol marcado por Gaia acabou sendo anulado pelo VAR. Na frente, o Barça se soltou, e chegou ao segundo gol aos 31 minutos. Em novo lindo lançamento de Jordi Alba, Dembélé recebeu na grande área e rolou para Dijon empurrar. Aos 37, o terceiro, em linda trama do time catalão, Albameyang recebeu de Gavi, e mandou para o fundo das redes. O jogo continuou eletrizante e o Valencia teve novo gol anulado. Desta vez, com Soler marcando de voleio, nada valeu. O time da casa tentou apertar o adversário para levar menos prejuízo ao intervalo, mas a pressão não surtiu efeito. No segundo tempo, o Barcelona jogou para administrar o resultado, enquanto Valencia buscava o impossível. Aos seis minutos, Brian Gil cruzou para Soler diminuir. Desta vez, o gol foi validado pela arbitragem, mas o ímpeto do Valencia acabou aos 17 minutos, quando Pedri aproveitou a sobra na entrada da área e acertou um bonito chute para definir a goleada. Após sofrer o quarto gol, o time da casa ainda esboçou reação, mas não conseguiu impedir a derrota.